E aí, eu estou aqui, nos montes a esperar E em meio a tanta luz que aí dou Venhas resolver com teu imenso arraba E aí, eu, querido eu Venha encher-me com teu arraba Pra todos, a quantos posso encontrar Posso assemelhar os versos teus E aí, eu, aqui estou Novamente, no teu altar Te adorando, no teu kadosh lugar Para que a chão Tu possas sempre me dar E aí, eu, aqui estou Venha, eu, aqui estou Nos montes a esperar Que em meio a tanta luz que aí dou Venhas resolver com teu imenso arraba E aí, eu, aqui estou